Sua Casa Resposta certa do Rui Carvalho 1000 euros para o Rui Carvalho Ele é o novo campeão do Brainstorm E o valor acumulado de 2.100 euros 3.000 euros 3.900 euros Boa noite Obrigado Muito boa noite Bem-vindos ao Brainstorm Muito obrigado Boa noite Bem-vindos ao programa de Cultura Geral Que é uma verdadeira tempestade cerebral Já sabe Todas as noites Um duelo de estratégia e sabedoria E aí em casa Já sabe também Pode ganhar connosco Basta que para isso Jogue através da aplicação Brainstorm Já sabe a aplicação é gratuita Faça o download Faça o registro Depois faça o login E dê-nos 6 respostas certas Às 6 perguntas Que vão estar a valer Para o jogo de casa Alitando-se assim A um prémio diário De 250 euros Podem ser seus Boa sorte Aqui em estúdio O campeão voltou Ele já amelhou 3.900 euros Dá-nos o vosso aplauso Para o Rui Carvalho Grande Rui Quinta noite consecutiva Está pronto para bater Todos os recordes Rui Vamos a isso Vamos a isso Tenho uma pergunta para si Antes do jogo começar Vamos a ela Vamos a ela A pergunta é Qual foi o seu maior achado Arqueológico Temos 4 hipóteses Hipótese A Uma arca com medalhões de ouro Hipótese B Um sarcófago egípcio Hipótese C Um lugar para estacionar na baixa Ou hipótese D Ou hipótese D A Andreia A Andreia e um lugar para estacionar na baixa Agora podia ser mauzinho Podia obrigá-la a escolher Mas pronto Não sei se ela fica contente De ter esta comparação De um lugar para estacionar na baixa Mas você porque Teste escrito a hipótese D E tinha brilhado Mas pronto Vamos ficar assim então Um aplauso para o Rui Carvalho O nosso campeão Boa sorte Rui Vamos saber quem é o desafiador do Rui Esta noite Pois ele vem do Baleal É um empresário de hotelaria Também professor de surf Tem 41 anos Ele é o Pedro Valente Portanto Pedro Tudo bem? Boa noite Boa noite Pedro, professor de surf também não é? Diz que sim Há quanto tempo? Ui, há 11 anos Há 11 anos E é melhor em ensinar ou fazer surf? Normalmente dizem que Quem sabe não ensina, não é? Mas não Mas é o seu caso É igual, é igual É possível ensinar toda a gente a fazer surf? Eu aqui na televisão devia dizer que sim Mas a verdade é que não Não Aparecem lá sim alguns casos Que não vale a pena insistir, é isso? Aparecem Aparecem, não é? Pessoas que se viam dedicar mais ao brainstorming Caso na aplicação E se calhar Não sei Sigo ao conselho do Pedro Um aplauso para ele Pedro, boa sorte Vamos então às regras do brainstorming Aqui o Rui já sabe Podia ser ele a explicar Mas vou ser eu, não é? Porque pagam-me para isso Muito bem Então, 40 minutos de jogo Para tentar responder a 11 perguntas As 10 primeiras perguntas Valem 200 euros cada uma A 11ª pergunta É a pergunta da aposta final E nessa pergunta Vão ter que apostar Do dinheiro que tiverem No mínimo 100 euros Até ao máximo O dinheiro que tiver na caixa Nessa altura E temos 15 categorias no brainstorm 15 categorias de perguntas E dessas 15 categorias Cada um dos concorrentes pode escolher 5 O Rui como campeão É o primeiro a escolher E o Rui escolheu História Atualidade Personalidades Cinema e televisão E gastronomia Já o Pedro Não podendo repetir categorias Optou por Ambiente Desporto Música Moda E ciências É com estas categorias Que vamos jogar esta noite O brainstorm As categorias servem também Para si que está aí em casa E que está a jogar connosco Através da aplicação Brainstorm Já sabe 6 respostas certas Às 6 perguntas Que vão estar a valer Para o jogo de casa E pode ganhar 250 euros Senhoras e senhores Vamos jogar ao Brainstorm Vamos a isto Relógio em contagem Decrescendo 40 minutos A partir de agora Vamos já para a primeira pergunta Vamos saber qual é a categoria Ora começamos com a história E é uma pergunta Com escolha múltipla Pergunta a valer Para a aplicação Brainstorm E a pergunta é A expressão Grito do Ipiranga É associada A que momento histórico? Hipótese A Descoberta do Brasil Hipótese B Fim da escravatura Hipótese C Ciclo dos diamantes Ou a hipótese D Independência do Brasil Foi o Pedro Primeiro a carregar Como se estarem grande Um homem com reflexos rápidos É um surf Meia onda E então Pedro? Eu diria a independência do Brasil Independência do Brasil Hipótese D É o palpite Do Pedro Não está indeciso A resposta do Pedro Vamos bloqueá-la Será Pedro? Será que você acertou? A hipótese D Independência do Brasil Está Está legal Pedro Está legal Maravilha Muito bem Resposta certíssima do Pedro A 7 de setembro de 1822 Na sequência de diversos Conflitos de poderes Entre as cortes E a administração Da colónia brasileira O príncipe português Dom Pedro Futuro Dom Pedro IV Regente do Brasil Declarou o território Definitivamente separado Da metrópole Bredando independência Ou morte E o facto ocorreu Nas margens do rio Ipiranga Daí o grito do Ipiranga Resposta certíssima do Pedro Vamos a contas Neste momento São fáceis de fazer Depois da primeira pergunta 200 euros para o Pedro O campeão ainda não faturou O Pedro que já viveu no Brasil Não foi? Verdade Quanto tempo? 9 meses 9 meses? Ia lá passar 3 Portanto Ia passar 3 e ficou 9? Pernambou-se um bocadinho mais O que é que aconteceu Para ficar lá tanto tempo? Cidade maravilhosa Conheceu alguém? Alguém maravilhoso também Não, por acaso não Foi a mesma cidade Que me encantou E as ondas? Boas ondas no Brasil? São, mas as nossas são melhores Lá é água um bocadinho mais quente Mas também os fatos ajudam a cá É, é verdade Já fez a onda da Nazaré, não? Não, assim como eles fazem, não Eu fiz ondas civilizadas na Nazaré Não aquela salvajaria Não, não, isso não Que daí é mesmo um bocadinho perigoso, não é? É Por isso é que eu vou fazer sem a Feira na Nazaré Como que daí é grande mais também não faço Ou é tudo ou é nada Também acho que sim Não prefiro nada Até porque eu sei nadar Vamos continuar a jogar Vamos para a segunda pergunta Vamos saber qual é a categoria É ambiente E é uma pergunta com escolha múltipla E a pergunta é No sistema métrico português Em que medida é calculada a pegada ecológica? Hipótese A Metro quadrado Hipótese B Ar Hipótese C Hectare Ou hipótese D Km² Agora foi o Rui a carregar E então o Rui Se a pegada ecológica é grande Tendo que seja a mais pequena possível Tentamos todos, não é? Fazemos todos por isso Que número é calça? 41 41, vai lá A minha é 43 Tenho uma pegada maior Qual é a resposta certa, Rui? Qual será a resposta certa? Isto é aquela fase do jogo em que o Rui já tem um palpite ou dois? Dois Tem dois, lá está E não quer dizer porque pode ajudar o Pedro Exato Claro Eu também tenho aqui uns palpites bons Se ele precisar de uma ajuda Quer dar o palpite ao Rui? Claro Então diga lá qual é o seu palpite ao Rui Para o Rui é um metro quadrado Para o Rui é um metro quadrado Claro Vamos embora, Rui, metro quadrado É bloquear Esta foi de borla Não o consegue enganar, Pedro 40 segundos, Rui Metro quadrado Ar Hectar O quilómetro quadrado 30 segundos Vamos para a opção D Quilómetro quadrado Quilómetro quadrado É a hipótese que o Rui quer bloquear Hipótese D Está bloqueada Está-se a rir porquê, Pedro? Está a gozar com o campeão? Eu não É dos nervos É dos nervos? A resposta do Rui está certa ou errada? Eu acho que está errada Ah, 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 olha-me isto Primeiro dia, chega aqui e já está armado em sabichão Não, mas eu também não sei Não? Não sei, não É só mais assim por aquele feelingzinho Mas acho que está errado E espero que esteja errado Eu o joguei assim mesmo, não é? O Rui não leva a mal Ele está farto de fazer isto Exato Por isso é que não dá aí, não é? Ora bem Quilómetro quadrado Foi a resposta do Rui E a resposta do Rui está Está errada Pedro Valente Qual é a sua resposta? B Ar Ar É? É? Boquemos ar Sim Sim? Sim Quanto tempo é que já ficou debaixo de uma onda sem respirar? Olha, em tempo não sei Mas já fiquei duas ondas seguidas debaixo de água Que já é um pânico enorme É a sua resposta? B? É Área, vamos bloquear a hipótese B É E lá de baixo parece uma eternidade, não é? É verdade É verdade Às vezes O que uma pessoa vai ver em um vídeo ou isso E são assim uns segundinhos E parecem horas Dá para pensar na vida toda E é assim Área Foi a resposta do Pedro Pois é, Pedro Está com ar que isto não correu nada bem, não é? A resposta ar À pergunta Em que medida calculada a pegada ecológica no sistema métrico português Está Errada Está errada A resposta certa era hectare Hectare Pegada ecológica Não procura ser uma medida exata Mas sim uma estimativa Do impacto que o nosso estilo de vida tem sobre o planeta E traduzem hectares A área em média Que um cidadão ou sociedade necessitam Para suportar as suas exigências diárias O que quer dizer que o valor desta pergunta Vai para a caixa do Brainstorm Neste momento tem então 1200 euros Obrigado, meus senhores Muito obrigado Muito obrigado O Pedro continua à frente com 200 euros O Rui ainda não faturou Mas ainda só passámos duas perguntas Temos ainda muitas pela frente Vamos avançar já então para a terceira Vamos saber qual é a categoria É atualidade E é uma pergunta com escolha múltipla E a pergunta é Que banco norte-americano faliu em 2008 Com graves consequências para a economia mundial? Hipótese A Citigroup Hipótese B Lehman Brothers Hipótese C Lloyds Bank Ou hipótese D Barclays Foi o Rui O Rui é uma espécie de carteiro Toca sempre três vezes Ele é o Neve Hipótese B Lehman Brothers Lehman Brothers Os irmãos do Limão Exatamente Não é este Lehman Lehman Brothers A resposta B Vamos bloquear Sem qualquer dúvida Sem dúvida nenhuma O Pedro diz que sim Está certa a resposta Não lhe quero tirar o emprego Mas parece que sim, não é? Hipótese B Lehman Brothers Para empatar isto tudo outra vez Está Está certa Parabéns Rui Lehman Brothers Quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos Pediu falência em setembro de 2008 Após incorrerem perdas milionárias Decorrentes da crise financeira global Foi a maior falência na história financeira Da América do Norte Perdi 3 milhões de euros com isto 3 milhões Era o dinheiro todo que eu tinha lá Vamos então deste dinheiro retirar 200 Para depositar na conta do Rui Carvalho Quer dizer que o Rui soma agora 200 euros E empata com o Pedro Valente A 200 euros também Isto hoje vai ser até ao fim Vamos continuar a jogar Ao Brainstorm Pedro, eu referi que o Pedro é empresário de hotelaria Quer dizer que tem um hotel? Sim, não é um hotel Uma guest house Mas ligado ao surf? Sim Onde é que fica? O Baleal? Fica no Baleal Na ilha do Baleal E nós temos direito a desconto, não é? E o Rui? Claro Claro Se eu ganhar então Aí é um desconto Então está fechado, não é Rui? Eu em jovem passava muitas férias no Baleal e na Constelação E surf? Surf não Não Moro de uma terra de surf Mas não faço surf Mas tem agora aqui um professor à sua disposição A troco de quê? Quanto é que é cada aula? 200 euros? Se não deixar ganhar, até dou uma borlazita Uma borlazita, hein? Já não vou ter borlazita Já não vou ter borlazita Já não vou ter borlazita Diz o Rui, hein? Sim senhor Vamos ver como é que isto acaba Vamos à quarta pergunta E vamos ver qual é a categoria É desporto E é uma pergunta visual com escolha múltipla Será que é sobre surf? Ah, isso era giro É engraçado Até parecia combinado Vamos ver o vídeo Três semanas depois do pior tsunami de sempre Foi encontrado Perdido, desidratado e assustado Mas vivo E com a camisola da seleção portuguesa de futebol vestida Estávamos lá em 2004 Rui Costa era então o capitão da equipa das Quinas E a pergunta é Como se chama a criança indonésia, protagonista desta história, acolhida em 2015 na Academia de Alcochete do Sporting? Hipótese A, Martunes Hipótese B, Mentari Hipótese C, Candra Ou hipótese D, Timur Foi o Pedro, primeiro a carregar Pedro Hipótese A, Martunes Martunes Qual é o seu clube? Já agora Benfica Benfica Vamos bloquear Diz o Pedro Martunes Pois a resposta do Pedro Está Está certa Martunes Tinha sete anos Tinha sete anos Quando foi encontrado sozinho numa praia de Banda Ase Na ilha indonésia de Sumatra Após o tsunami de dezembro de 2004 E na altura foi notícia que comoveu Portugal Porque tinha vestido uma camisola da seleção nacional E o Pedro já lá teve, não foi? E na Indonésia? E em Ase mesmo Foi? Mas não foi nessa altura? Não Estive a seguir E só estive a seguir Vamos fazer contas depois desta resposta certa do Pedro O Pedro soma agora 400 euros Volta a tomar a dianteira Vamos para a quinta pergunta Vamos saber qual é a categoria Personalidades E há uma pergunta com escolha múltipla E a pergunta é De que país é natural o ator e político Arnold Schwarzenegger Hipótese A Hipótese A Áustria Hipótese B Alemanha Hipótese C Polónia Ou hipótese D Hungria Foi o Rui Foi o Rui Eu vou explicar É que na bancada do Rui há muitas formigas É Tem que estar sempre quase E ele está sempre para dar cabo delas, não é? E então, Rui? Ele é austríaco De origem austríaco Agora é americano Já tem nacional americana Mas é austríaco Austríaco? Austríaco Hipótese A Áustria É a resposta do Rui Podemos bloquear já? Sim Podemos bloquear já Nascido em 1947 Arnold Schwarzenegger Nasceu Na Áustria Resposta certa Nasceu perto de Grat E destacou-se inicialmente no culturismo Posteriormente ganhou fome internacional como ator, empresário e político E entre 2003 e 2011 foi governador do Estado da Califórnia Nos Estados Unidos da América Resposta certa do Rui Quer dizer que, soma então mais 200 euros Volta a apanhar o Pedro Valente Empate a 400 euros Grande jogo esta noite Muito bem, vamos para a sexta pergunta Vamos saber qual é a categoria Música E é uma pergunta sonora com escolha múltipla Pergunta a valer para a app É uma pergunta sonora Vamos escutar em primeiro lugar Ah, não dá para ouvir toda É só este um bocadinho E a pergunta é Qual o nome deste tema dos azeitonas Sobre comportamentos associados à tecnologia moderna Hipótese A Game over Hipótese B Whatsapp Hipótese C Smartphone Ou hipótese D Radio Foi o Rui o primeiro a carregar Fã dos azeitonas? Sou fã dos azeitonas Com ou sem caroço? Com o meu chão Qual é a resposta certa, Rui? Mas lá, se quiser cantar mais um bocadinho Pode ser que ajude O Pedro sabe, não sabe Pedro? Acho que sim Não sabe? Ah Não sei O Música eu conheço Conhece a música? Conheço O Rui, conheci a música? Eu conheço a música Não tenho a certeza do nome Não tenho a certeza Mas tem um palpite Tenho um palpite E o palpite é Tenho dois palpites Dois, pronto Está tudo tramado O que mais saímos daqui? Um minuto e dez Quais são os dois palpites? Não quer dizer, não é? Não Então diga só um E pode-se ver What's up? What's up? Yo, what's up? What's up, bro? Quer bloquear? What's up? Não era grande palpite, já vi Então What's up? What's up? É a resposta do Rui Posso bloquear? Vamos isso Hipótese B What's up? E então Pedro, what's up? What's up? What's up? O que é que achas? Eu por acaso não tinha dito What's up Não? Não Também estava indeciso Como o Rui Mas não tinha ido para o what's up Provavelmente é mesmo o what's up Pois é Mas eu tinha ido para o outro Provavelmente é Tem 25% de hipóteses Está certo Pois, Rui O what's up A sua resposta Está Está errada Pedro, tem 30 segundos Para me dar outra resposta Não sendo o what's up? Estava indeciso entre duas Mas como a primeira Foi o primeiro feeling Vou para o smartphone E qual era a outra? Era o radio Ah, radio No meio da música diz Radio No meio da música diz radio Isso, mas acho que era um bocadinho E nós bloqueamos qual? Bloqueamos o smartphone O smartphone bloqueado E esse amigo desbloqueia por 5 euros Diga É bloqueado? Exatamente Smartphone é a resposta do Pedro Smartphone Depois na música também diz smartphone, não é? Sim Smartphone, não sei o que, não sei o que mais Mas depois no refrão Diz radio Radio Yeah Xícara Pois é Racho Demos que era Achei que era Diz o Pedro Ah, foi mesmo pelo feeling Não sei porque Achei que era smartphone Primeiro single do álbum AZ Lançado em 2013 Os azeitonas surgiram em 2002 E durante a sua carreira lançaram 5 álbuns Que foram considerados, segundo a revista Blitz Como um dos maiores fenómenos de culto em Portugal Em outubro de 2016 A banda anunciou o seu fim A resposta do Pedro Smartphone Está Errada Devias ter escolhido o radio Era radio a resposta certa Batam palmas, batam Eles hoje não querem ganhar dinheiro Eles não querem ganhar dinheiro Muito bem, mais 200 euros que vêm para a caixa Brainstorm Neste momento na caixa ficam 1400 euros Muito obrigado São muito gentis São as mãos largas Segundo correntes Portanto, o Rui continua com 400 euros E o Pedro com 400 euros Temos um empate À passagem da sexta pergunta Vamos avançar, meus senhores Vamos para a sétima pergunta Vamos saber qual é a categoria Cinema e TV E é uma pergunta com múltiplas respostas Ora, então nesta pergunta Nos ecrãs que tem à vossa frente Vão ter 28 hipóteses de respostas Só 9 é que estão certas Ganha quem der mais respostas certas Como é óbvio Vamos jogar? A pergunta é Meryl Streep Entra em quais destes filmes? Foi o Rui, o primeiro Dama de Ferro As Horas Mamma Mia Escolha de Sofia África Minha Passaram os 5 segundos Penso já na próxima, Pedro A Rainha Aniol Sonhos desfeitos Beleza colateral Dúvida Última estação Terapia do amor Mulher Falcão 20 segundos Inadaptado Crime e pecado Melida do coração Terminou o tempo Um aplauso para eles Bela prova Mais de um lado do que de outro Houve caba azada Com 7 respostas certas O grande vencedor é O Rui Carvalho Grande Rui 7 respostas certas do Rui As respostas certas foram Inadaptado A Dama de Ferro Dúvida África Minha Moldia do coração Terapia do amor E Mamma Mia Duas respostas para o Pedro As horas E a escolha de Sofia Quer dizer então Que o Rui vai somar Mais de 200 euros À sua conta Neste momento Vai na frente Agora com 600 euros Para o Rui Carvalho 400 euros Para o Pedro Valente Mas a diferença é mínima Pedro Ainda tudo pode acontecer Vamos continuar a jogar Ao Brainstorm Vamos para a oitava Pergunta da noite E a categoria é Moda E é uma pergunta visual Com escolha múltipla Temos uma imagem para ver E a imagem é esta E a pergunta para esta imagem É a seguinte Que estilista Criou em 1947 Este conjunto representativo Do estilo New Look Hipótese A Coco Chanel Hipótese B Givenchy Hipótese C Louis Vuitton Ou hipótese D Christian Dior Foi o Rui Então Rui Reconheceu logo o estilo Reconheci Reconheceu? Reconheci É, posso dizer senhor Isto é um homem Que vai ser para as compras Com a mulher Exatamente E não fica à porta Não é daqueles que fica à porta Hipótese A Coco Chanel Coco Chanel É a resposta do Rui Sim Sim senhor Seguro de si Nunca vestiu Coco Chanel Não Não E a sua Mais que tudo Acho que também não Também não Mas agora já tem aqui um dinheirinho Para lhe oferecer qualquer coisinha Da Coco Chanel Agora não se escapa E agora não se escapa Coloquemos Coco Chanel Coco Chanel Hipótese A Coco Chanel Coco Chanel Coco Chanel A resposta do Rui Está Bloqueada E Errada Não é Coco Chanel Então é o que Pedro? Bem Cristina 25 segundos 47 Tenho aqui o tempo Pois é que tem pouco tempo Já teve os dois minutos do Rui para pensar É pá Só pode ser Só pode ser? Não Vou dizer Ainda tenho oito segundos Vou dizer Givenchy Givenchy É a resposta do Pedro Foi fácil Eu também diria Coco Chanel Eu também ia Era? Eu ia dizer também Pensava que era o Saia Casaco Portanto Eu ia dizer Coco Chanel também 1947 A coleção New Look E o estilista Que criou este conjunto Representativo do estilo New Look Foi Dior Foi o quê? D D? Ah, mas agora já não é o Rui a jogar Foi Christian Dior A resposta B Givenchy Está Está errada Christian Dior Era a resposta certa Mas é É o que eu digo Vocês ficam à porta das lojas E não entram com as vossas namoradas Pois não sabem nada disto Não é? Sim Olhe Vamos então Para onde é que vamos meter este dinheirinho? Vamos meter na caixinha do Brainstorm Não é? E agora vai somar Nada mais nada menos Do que 1.600 euros Muito obrigado Pelas vossas contribuições Continuam sendo muito generosos para a caixa Em termos de pontuações O Rui continua na frente Com 600 euros O Pedro logo atrás Com 400 Vamos seguir Vamos seguir para a nona pergunta Qual será a categoria cérebro? É gastronomia E é uma pergunta com escolha múltipla E a pergunta é Que sopa Feita de grãos e peixe Se come tradicionalmente no Equador Durante a Semana Santa? Hipótese A Buta a giro Hipótese B Avo gole mono Hipótese Fanesca Ou hipótese D Menudo Então ninguém quer provar Ora é o Rui Pronto Que saliste não é? O Rui entrava num restaurante no Equador Olhava para a lista Olhe Quer isto É o que? É menudo É menudo Claro É menudo O menudo é mais barato não é? Já inclui a bida A sopa O prato A sobremesa O café O menudo Hipótese D Vou dizer o que é que escolhi esta Porquê é que escolhi esta? Há um grupo musical chamado Menudo Ah Portanto não sei se tem alguma coisa a ver Menudo é a resposta do Rui Vamos bloquear a hipótese D Menudo O que será um menudo? É uma sopa feita com grãos e peixe Será? Isso é a sua esperança Grãos e peixe Menudo Ora A hipótese D Menudo Está Está errada Não é menudo Pedro Então o que será? Uma sopa feita de grãos e peixe Eu mais uma vez também iria dizer Também iria para o menudo Agora esqueci-me por isso simplesmente carregar no botão Esqueci-me que estava aqui Portanto Eu entrava menudo e saia calado Agora Fanesca É uma resposta um bocado à Fana Avgolemono Santinho E Buntajiru 5 segundos Rápido Fanesca Fanesca Pode ser Pelo menos é o que tem o nome mais parecido a um peixe Não é? Fanesca frita Claro, exatamente Eu adoro Fanesca E para alegrar os fanans todos deste país Os fanans deste país Um abraço aos fanans Os fanans Há sempre um fanan, não há? É verdade Há aqui algum fanan Não? É pá Não há nenhum fanan Hoje não há nenhum fanan Há um fanan sempre e qualquer lado Impressionante Fanesca Foi a resposta do Pedro Assim é o calhas, não é? Completamente Esta sopa é parte da gastronomia típica equatoriana E apesar de ser tradicional na Semana Santa Pode ser consumida todo o ano E a resposta do Pedro Fanesca Está Está certa! Obrigado, Fana Está certa Nunca mais se vai esquecer desta Não, nunca vais Fanesca Está boa Muito bem Vamos então somar mais 200 euros à conta do Pedro Volta a empatar com o Rui Empata 600 euros nesta altura Ai, que grande noite Vamos embora continuar a jogar Mas vamos ter que avançar para a pergunta da aposta final Porque estamos a entrar nos 5 minutos finais Vamos à aposta final Mas para já então vamos atualizar os valores Falta uma pergunta para o jogar O que quer dizer que vamos ter que somar mais 200 euros à caixa Brainstorm Fica neste momento então com 1800 euros Um valor que fica um bocadinho longe do vosso alcance Uma vez que só tem 600 euros cada um Será o vosso valor máximo de aposta na aposta final Mas antes de apostarem Vamos ter que saber qual a categoria da pergunta Vamos saber agora Personalidades E é uma pergunta com escolha múltipla E agora sim, meus senhores Estão em igualdade de circunstâncias 600 euros para cada um Portanto pensem muito bem antes de apostar O Rui já apostou Falta o Pedro E agora Já apostou também Um aplauso para eles Vamos lá ver o que é que nos reserva esta pergunta da aposta final Ora, muito bem O Pedro tinha 600 euros O valor mínimo da aposta seriam 100 euros Mas o Pedro decidiu apostar 200 euros Ah, valente A fazer jus ao nome Porque o Rui Tinha 600 euros E apostou Mais uma vez 100 euros O valor mínimo O Pedro tem que me dar uma resposta certa O Rui falhando fica com 500 euros O Pedro falhando fica com 400 Se falharem os dois É o Rui o vencedor desta noite São estas as regras Muito boa sorte, meus senhores Nesta pergunta vai decidir-se tudo E a pergunta é Em que período Shimon Peres Foi presidente de Israel Hipótese A 1984 a 1988 Hipótese B 2005 a 2012 Hipótese C 1995 a 2000 Ou hipótese D 2007 a 2014 Foi o Pedro primeiro a carregar Pedro O Pedro está tudo nas suas mãos Uma resposta certa e você é o novo campeão do Brainstorm Tem dois minutos desta vez Quais 30 segundos, quais que? O Rui fica na expectativa desta vez Prefere assim, Lui? Não Não? Ah, o Lui queria responder Eu sei a resposta Ele sabe a resposta Só para enervar mais o Pedro Tudo mentira É um bluff Mas eu não sei O Pedro não sabe Não Calma Pedro, tenho tempo Tenho tempo Nem consigo estar quieto no mesmo sítio já Então Pedro, qual é o seu palpite? Está indeciso entre uma, duas, três, quatro Cinco, seis Outras que não estão aqui Estou indeciso entre duas Mas vou bloquear Tenho mais ou menos uma ideia da altura em que foi? Tenho mais ou menos Tenho medo de me estar a esticar um bocado nas datas Mas vou bloquear a C C? Sim 95, 2000 Simón Pérez, presidente de Israel Hipótese C Ainda tem 30 segundos Para confirmar ou mudar de opinião Acha que pode ter sido mais ou menos recente? Acho que pode ter sido 2007 a 2014 não foi Oito segundos Foi A resposta final é? Rápido É esta É esta C 1995, 2000 O Rui diz que sabe a resposta Sim E a resposta é esta Vou deixar o Pedro Vamos deixar brilhar, não é? Obrigado, Rui Obrigado Pedro não sabia E foi para a hipótese 1995, 2000 E a Sofia lá atrás E dizer Eu sei, eu sei, eu sei A hipótese C Pedro Está Para ser o novo campeão do Brainstorm Teria que estar certa Isto seria A hipótese C Está Está errada Está errada Está errada O que quer dizer que o grande vencedor desta noite é o Rui Mas o Rui ainda tem uma resposta para dar Rui Qual é a resposta certa? O Rui estava a fazer bluff E também estava na dúvida em relação aos anos Portanto eu penso que Tenho dois minutos, não é? Sim, sim, sim Tenho dois minutos Eu penso que não sendo 95, 2000 Foi 2005, 2012 2005, 2012 A resposta do Rui B Essa hipótese quer bloquear? 2005, 2012 Hipótese B 2005, 2012 É a resposta do Rui Vamos bloquear Para juntar mais senhoras à sua conta Já a astronómica No Brainstorm Pois a hipótese B 2005, 2012 Está Eles hoje não querem levar a linha para casa Já percebi A hipótese B está Está errada Está errada Rui A resposta certa seria 2007, 2014 Mas apesar da resposta errada O Rui Carvalho continua a ser o grande campeão do Brainstorm E o vencedor da edição desta noite Parabéns, Rui Vai continuar connosco Pedro, foi um prazer Foi um grande concorrente O Pedro tinha 600 euros Apostou 200 na aposta final Não lhe correu a defeição Não apanhou a onda certa, não é? Mas ainda leva para casa 400 euros Um aplauso para o Pedro Foi um prazer Vamos saber quem foi o grande vencedor também da nossa app Brainstorm Parabéns aí em casa Obrigado por estar a jogar connosco Vamos às contas do campeão Rui tinha 600 euros Apostou mais uma vez o mínimo E deu-se bem mais uma vez 500 euros nesta emissão do Brainstorm O que dá um total de 4.400 euros E vai continuar connosco para amelhar mais e mais e mais Até que apareça alguém capaz de o destronar Enquanto assim, muito obrigado por ter estado nesse lado Nós voltamos no próximo Brainstorm Boa noite Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri